Música 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 Alô, amigos, aqui é o rádio e nós temos mais um vídeo aqui no canal do Gatino Jogatino da madrugada Culina automata e nós inventamos aquele cara gigante pelado, a gente vai ter que voltar lá pra base, mano Pra pegar os nossos suplementos Pera aí! Ah, chegamos aqui na base Eita, porra O que é isso? Ah, tô falando das Quest, sub-quest que tá marcado no mapa Aqui Cadê essa merda? Opa Cadê? Ah, tem que falar com essa mulher aqui, mano. Ela que fala as quest Eu vou traduzir pra vocês de um jeito porco Oh, é você! Não, é você! Eu ouvi de uns idiotas dos Jack sobre o seu encontro no deserto Bom trabalho! Nós tínhamos muito pra aparecer, além de obrigado Mas eu preparei um quarto pra você aqui Oh! Oh! É o tio Bico falando, oh! É, tem um quarto pra nós ali, ok? É, tem um quarto, a gente vai ficar nesse quarto aí Isso é o... O mínimo que eu posso fazer fazer Isso é o mínimo que eu posso fazer fazer Sinta-se livre pra... Fazer o que você quiser O que você quiser, eu vou falar assim Obrigado! Agora a gente tem um quarto, cara! A gente já roubou com um quarto O que é isso aqui? Como é que eu não peguei isso em toda a partida inteira? Ah, eu acho que porque eu perdi o save Eu tinha pegado essa porra Que merda! Aqui tá no nosso quarto! O que? Isso é muito grande... Ele é muito grande Você acha que tá tudo ok Com um quarto pra gente desse tamanho? Sim, tá, tá, né, cara? Nós temos permissão, você lembra? Além do mais, nós provavelmente Vamos ficar aqui por um bom tempo Então uma boa cama não vai fazer falta Eu acho que não tem um ponto de retorno agora É, não tem mesmo não, filho Agora a gente tem um quarto, tio, meu A gente tem uma cama aqui A gente tem esse baú aqui Que eu não sei o que esse baú faz Deixa eu ver o baú Eu não lembro Eu já tinha pegado esse baú Na vez que eu joguei Eu tinha pegado esse baú também Só que eu não lembro de pó Porque eu perdi o save Que a moto precisa chegar Vou ter que abrir Vamos dormir? Eu quero dormir Quero ver como é que é dormir Como é que dorme, robô? Ah não, eu tinha dormido no Lá no nosso quarto na nave Eu antes o save? Não, não quero salvar não Não quero salvar não Porque é É, quero continuar Continuar o game Como é que eu gosto de kick save? Só vou fazer o kick save É Agora você tem essa baú aqui também Que eu não sei o que faz essa merda Obrigado Mais uma cama Agora a gente vai para a nave Porque não tem mais quest aqui Acho que eu não tenho nem mais Tem tempo para comprar aqui Acho que eu posso ir direto para a nave Cadê? Onde que eu vou para a nave mesmo? Não lembro Caralho, não lembro de nada desse lugar Olha, o transportador Fica aqui Um canto bonito Vem aqui Cadê a porta? Mano, tem um bagulho gigante Que transporta você Onde fica essa merda? Aperta uma parede Espera aí É aqui essa merda? Não, não é aqui não Ah, aqui Tem um item aqui atrás Tem um baúzinho aqui atrás Ah, não dá Eu não tenho acesso a isso agora Eu creio que eu tenho acesso a essas coisas Agora o próximo item é o transportador Transporta A gente vai lá para a nossa nave A gente vai para o bunker Bunker Yeah Eu acho que eu vou fazer quest Side quest Tudo que eu vou fazer Vai demorar quase sete anos nessa série Muito obrigado Tá? Vamos lá demorar Yeah Eu estou na nave Aqui eu não sei o que é Tem umas quest aqui Tem umas quest que eu peguei aqui Quando eu vim aqui da última vez Ah, eu vim aqui Eu tinha descido aqui Mas eu tinha descido de um jeito gutural Eu tinha descido de um jeito grosso Uau Hehehe Quest Oi comandante Atualmente Tem uma coisa que eu preciso pedir para você Nós precisamos de ajudar você A aumentar o nosso contato Entre o bunker E a superfície Fazendo isso Ahn Fazendo isso Ahn Vai permitir a gente para carregar mais operações Para levar mais operações De maneira mais eficiente Da maneira mais eficiente Primeiro Nós precisamos de transportar O material requeridos Para o líder do campo é existente Eu tenho um operador O meu operador vai explicar para você Como bater esses materiais Até você Sim comandante Obrigado Yeah Tá bom Você já me deu uma quest Eu peguei essa quest Agora não tem mais quest não Cadê? Puta Eu desci aqui sem subir Oh Eu desci aqui sem subir Eu subi aqui Ah Vou levar tudo isso Que porra é essa? Elevator Vambora aqui Cadê? Agora vamos pra cá Tem outra coxa aqui No quartinho Até bem que fica marcado Que tem quest Se não a gente ia perder coisa pra caralho Eita Difico 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 Mangá Tem um elevador O elevadorzinho maroto Vai vir o mano falar com a gente Eu falei com toda essa galera Não Não quero falar com você não Vocês falam pra caralho Não falam nada com nada Aqui ó Aqui é bom Tchubi É você? Simção Eu acho que eu não vou não falar tão feliz Graças a Deus Meu nome é Sixtinti Eu sou péssimo Que eu sou freguesa Me sentou Eleven B Foi um dos líderes de esquadrão No assalto do Do armazém abandonado Eu não suponho que ela Eu suponho que ela foi derrubada Durante a batalha Sim Que vergonha Ela foi Ela foi a mais próxima que eu tive de um mentor Ela era forte e admirável O que aconteceu com o seu corpo? Eu não sei Não sei não o que aconteceu com o seu corpo não Explodiu Explodiu E meu braço Eu sei que não é o lugar certo pra perguntar isso Pra pedir isso Mas Você pode correr atrás dos pedaços dela? Você pode trazer ela de volta? Ela quer que eu traga um cadáver do robô Do Android Isso não é uma prioridade Ou qualquer coisa Mas A pergunta do sete Não Mas é agora Eu aceito Eu aceito buscar o cadáver Mano Eu sou tipo o capitão Nascimento do trofé de elite Tá ligado? Quando eu busco o cadáver E o menino não morra Tipo Trofé de elite Eu vou ficar de olho Obrigado De nada É Não Estamos juntos Cara Não Não tem Ah Ele tá perguntando Pro Pro Robôzinho Se ele tem noção De onde tá Informações sobre o Sobre o corpo Tá ligado? Uma coisa assim Memento Updated Vamos ver o que a gente pode fazer Dá pra voar aqui? Como a gente fez um pouco de quest aqui? Vamos ler Active Crash Memento Ah Isso é fácil de achar, mano Tá lá embaixo Oxi A gente pega isso aqui rapidinho Rapidinho O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é que foi ela? Sai da frente, menino Eu quero falar com você não Vai ser muito fácil Quer ver? Aqui, ó A gente vai lá na terra de novo A proberta esse difuntão Vai demorar, hein, mano Vamos lá pra terra toda Logo que A gente não tem tempo Pra perder com isso aqui, não Aí sim, hein, mano Agora a gente vai poder Buscar o difuntão lá, mano Mas antes de buscar o difuntão Eu quero fazer um negócio, mano Um negócio que eu não fiz Mas eu queira fazer A mulher acabou tanto na Eu quero fazer muito isso Pera aí, mano Tem um item aqui Dá pra domesticar essas porra Aqui Aqui, vem Vem, viadinho Vem, viadinho Ó, viadinho Vai comer, vai comer Vai, vai pegar o negocinho Vai pegar E quando você pega esse negócio Eu posso subir em você? É? E quando você come Eu posso chegar perto A gente é amiguinho agora? Pronto Ai, filho da puta Tomei um coiço na cara Merda, mano Tomei um na boca Tomei um bagulho na boca Caramba Tomei um coiço na boca Caralho Filha da puta, mano Que otário Se fuder também, né, mano Onde que eu tô indo Nessa merda Nessa quest? Cadê o mapa? Não sei Onde que eu tô mais perto aqui? Deixa eu ver Aqui é o quê? Improving communications E aqui é pra pegar O defunto da menina, né? Eu vou no mael, mano Aqui eu quero pegar Um pedaço Caralho, mano Eu tô meio na boca, mano Tomei um pedaço na boca Caralho Puta que pariu, mano Tomei uma pesada Dos dentes, mano Caralho Tem gente subir aqui Depois do primeiro caminhozinho, cara Mano Mano Eu nunca vou Lembrar onde tá Todos esses baús, véi Depois eu não vou ter De ver algum detonado Até quando eu conseguir Abrir esses baús Eu não vou lembrar Onde eles estão Eu vou ter de ver Na internet Onde essa merda tá, mano Caralho Olha aqui Vamos lá Vamos pro factoriano Eita Cadê o meu amiguinho? Mano Ela corre muito rápido Mas olha Isso é muito legal Tipo Mano Eu tô correndo super rápido Super rápido Super, super, super fasto Essa é a minha tradução Pra festa Super fasto Aqui Vamos pra cá Pronto Pra cá Ah, mano Agora eu lembrei Ó, aqui Foi onde a luz caiu Foi exatamente quando eu vim pra cá Eu tava fazendo exatamente a mesma coisa Eu ofertei pra fazer a mesma missão Eu tava aqui, ó Só que eu não tava aqui embaixo Mas eu reconheci Ah, eu tava aqui, ó Toma, filha da puta Toma, seus bichos Isso Tá na vez Tá na vez Tá na vez todo mundo Pra vô Pra vô Tá na vez todo mundo Pra vô Pra vô Yeah Pronto Eu vou tentar ativar, né Pronto Informação do mapa Deslocada Agora vamos ver um kick save Pronto Bom, pessoal Não sei o que eu já assisti mais Vamos ver até agora Porque você gostou Então gostei Comenta, favorita Se inscreva no canal Se não é inscrito Eu sou Madugatina Madugatina da Madugada Bom dia Boa tarde E boa noite Eeeh Yeah